Ponguei Até o caroço Até o caroço Ops era um cara legal, sujeito e decente Criada a área, sua mãe trabalhava duro Pra botar comida em casa Quando ele estutava custando o segundo grão Mas arrasou E começou a vacilar Quando passou a andar Com o bonde do mal E começou a frequentar A boca de fuma e o botiquim E ficou popular Como o Robson Aravesque Ponguei Até o caroço Piro Como que vamos que o funk não pode parar Ponguei Até o caroço Até o caroço Seu parcezinho na sua pena Força e soltura é definição Essa é a sua decisão Pros outros cê tá à toa Mas sua cabeça não para Maquinando qual será a próxima parada Somente pra necessidade ser coerente Na venção determinada Na saída corrente Muitas ideias na cabeça Pouco dinheiro no bolso Pode quem comparte o dia com o cachorro Ponguei Ponguei Até o caroço Yeah Como que vamos que o funk não pode parar Ponguei Até o caroço Até o caroço Antes Óbvio era um cara legal, assim, jeito decente Cria da área e sua mãe trabalhava tudo Pra voltar comigo em casa Quando eles não estavam usando o segundo grão Mas se arrasou e começou a vacilar Quando passou a andar Com um ponte do mal E começou a frequentar A boca de fome e o botiquim E ficou no pular Como rabi, só rabisquim Com um ponte, até o caroço Com um ponte, até o caroço Com um ponte, até o caroço Onde? Até o caroço Onde? Até o caroço Onde? Até o caroço Até o caroço O caroço, vamos fazer o caroço Onde? Onde? Vá no Brasil, vai Vá no Brasil Vai, vai, vai agora Vai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Porque meu amor por você Vai friar meu coração E você pode me derrubar E você pode me derrubar Como uma flor Let's dance Let's dance Let's dance Música Música Vamos tocar o último, muito obrigada por nos receber, Gabi, Max e todos Música Obrigada Música 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 Minha aeroplane flasso com a espécie de sangue E o maravaca sempre com a espécie de sangue Você está em minha cozinha Ei, garota, estou me tornando de dor de novo Minha melancólica, bebe Destrua mais e mais Puts her voice inside of me I'm overcoming gravity I'm overcoming gravity It's easy when I say to be It's easiest when I say Say about me I like flash fire with any music Is my aeroplane Is my aeroplane It's soft but sweet and sour Dane and music Is my aeroplane Is my aeroplane Flashes my breathing Toes will not make me flow Make me flow away I won't know from the song she wrote Go fuck me where I lay Toes will not make me tell me no one might lie Toes will not pick up my throat So you couldn't make me die I like flash fire with any music Is my aeroplane Is my aeroplane With so much heat and sourdane And music is my aeroplane Is my aeroplane Flashes my breathing Flashes my aeroplane Is 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 my aeroplane I'm going to make me In the sea Is my aeroplane Is my aeroplane Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.